Esse é meu bem E gente carioca hoje está aqui conferindo o show que vai acontecer Aqui no Cariocando, chiquérrimo, aniversário de Karina Duque Estrada Aqui ó, no catete, ó Fica com a gente, não troca de canal não E gente carioca hoje invade Assim, um evento maravilhoso Com o aniversário de uma cantora Que ela vem se revelando dia após dia Ela fez uma participação no The Voice Você que está em casa, quer adivinhar? Não, não sei, pode ser que seja Não sei, não sei, não sei Achou ela mesmo Karina Duque Estrada Tudo bem, Karina? Tudo ótimo, melhor agora, tendo vocês aqui comigo Demais Hoje você completa mais uma primavera E você tem ideia de quanto tempo de carreira que você tem de música? Olha, estou com 34 Fazendo 34, eu falo mesmo Não tenho vergonha nenhuma Eu estou há mais de 20 anos, meu Deus Graças a Deus, mais de 20 anos trabalhando E hoje, se você tivesse que se arrepender de alguma coisa Você se arrepende de alguma coisa? Ou você fala assim, eu devia ter feito aquilo e não me arrependo ter feito aquilo outro Enfim, o que você almeja nos seus 34 anos, beirando 35, 36, 37, enfim, tua carreira? Olha, arrependimentos a gente sempre tem Mas quando você compreende uma vez, você não repete o erro Então, legal é você se arriscar, se jogar Tentar o máximo possível Sem vergonha do que vão falar pra você Sem vergonha também se alguém vai dizer que você não vai conseguir Não interessa O que importa é o seu bem-estar, a sua felicidade Então, assim, eu com 34 anos Hoje eu sou muito feliz Porque, assim, demoramos muitos anos pra gente construir um nome Uma vida, uma amizade E segundos pra destruir E hoje eu fico muito feliz De ver todos os meus amigos aqui presentes E foram anos de construção, de muito carinho De muito apoio, de muita parceria Não só os amigos que vieram me assistir Mas quem vem me acompanhar aqui no palco Que vai arrasar hoje comigo E a sua banda tem quantos componentes? Hoje tem cinco Cinco componentes, mas eu a sexta componente Meu grande maestro Meu pai musical, que é o Arthur Barreiros No teclado No baixo, Romulo Gomes Na guitarra, André Gonçalves Na bateria, Guido Sabensa E na percussão maravilhosa Que é uma percuteria Que depois vocês vão dar um takezinho ali Que é enorme É o Evandro de Jesus O nosso índio Maravilhoso, vai ser ótimo E que tipo de música que vai rolar hoje aqui? Vai rolar um pouquinho de tudo Música brasileira Boleros Músicas animadas Músicas que eu não canto há muitos anos Que fizeram parte da minha evolução musical E vamos fazendo uma baguncinha aqui Um lance cubano Mas pra vocês dançarem Se divertirem bastante Então vamos ao show Gente carioca invadindo a sua casa Hoje, diretamente do cariocando Carioca, cariocando Carina Duque Estrada Tudo tem rima E quando tem rima tem harmonia Quando tem harmonia Dá isso aqui, ó Dá esse mulherão cantando Gente carioca, já Músicas que vai rolar hoje aqui 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 Amém. Como eu disse que essa família é uma família iluminada, só temos estrelas, temos a Kelly do que estrada, temos a Karina do que estrada, temos a Lourecy do que estrada e por aí vai, Cheryl do que estrada. Muita estrada, né Cida? Falando em muita estrada, um passarinho me contou que você voltou a cantar, porque você já cantou algum tempo atrás, aí você teve neném, aí deu uma paradinha. Conta pra gente como é que está acontecendo isso na sua vida. É um novo projeto, né? Um projeto a princípio solo, by myself, participando hoje do aniversário da Karina, da minha irmã, uma surpresa pra ela também, porque ela nunca me viu cantar, então é uma estreia, né? E usando um pouco do que ela tem de tradição de cantar muito bem pra chegar um pouquinho a cantar igual a ela, né? Imagina, Kelly, eu acho que tudo que vocês fazem, que vocês se dedicam, vocês, com certeza, o talento já existe na família. É, vou fazer com muito carinho, em homenagem ao aniversário dela também, isso é muito importante, Karina, meu beijo aqui, ó, bem carinhoso. E me espelhando em você, como sempre. Você quer um exemplo pra gente, uma mulher maravilhosa, uma irmã linda, uma tia da Sharon Jolie, maravilhosa. E eu só tenho coisas boas pra falar de você e pra você, que a gente te ama muito. Me emocionei, hein, gente carioca, ó, chegando até você, pertinho de você, sempre com você, canal 6 da NET, de sexta pra sábado, meia-noite, ó. Desliga, não liga, 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 liga. Não sei por que, para te ferir, quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas não te seguindo, faz mesmo assim. E gente carioca, sempre levando a você o que acontece. E hoje, a gente, nessa festa maravilhosa, não poderia deixar de entrevistar a progenitora dessas meninas, uma aniversariante, e além de ser mãe, avó, amiga, eu queria te perguntar duas coisas. Hoje, a Karina faz aniversário, você tá aqui pra parabenizar e pra assinar embaixo, né, que essa cantora venceu na vida. Graças a Deus, eu tô aqui pra parabenizar, pra puxar a orelha também, né, e comemorar o aniversário dela. Se você quer saber, eu não me lembro qual a idade dela, porque parece que tudo foi ontem. Foi tão rápido, tão rápido, que ela tá aqui hoje cantando, graças a Deus, que Deus te abençoe, minha filha, que Deus te cubra em todas o que você merece na vida, que você é uma excelente filha, é uma excelente amiga, e de vez em quando a gente quebra o pau, mas depois dá tudo certo. Nós temos uma convivência muito boa, eu, ela, Karina e a Xero. São quatro mulheres numa casa, então já viu, né, como é que é. É uma loucura, as Duque Estrada, olha, ninguém segura, é casa de doido, aquela casa da... Aí fala assim, as Duque Estrada, nossa, aquelas ali são umas feras, né. Também quatro mulheres, eu vou escrever um livro, vou botar assim, a casa das quatro mulheres, que tem a das sete no Rio Grande do Sul, e aqui é a das quatro, as Duque Estrada. Kelly, Karina, parabéns, minha filha, que Deus te abençoe, te proteja, e temos muita coisa pra fazer ainda na vida, temos assim uma longa estrada, tá? E feliz aniversário. Bom, eu ia perguntar, nem vou perguntar, porque já contou tudo, já falou tudo, é isso aí, gente, canal 6 da NET sempre, gente carioca, levando pra você arte, alegria, entretenimento, muita música, e ó, quem que a Karina é pra você, ó? A Karina é uma pessoa fantástica, ela é carismática, ela é simpática, ela tem uma excelente voz, ela é maravilhosa. Parabéns a você, esta alma querida, muitas felicidades, muitos anos de brilhar, Parabéns a você, esta alma querida, muitas felicidades, muitos anos de brilhar, abençoe, na verdade, muitas felicidades, muitos anos de brilhar, chegou a hora de apagar a velhinha, vamos tratar daquela motelinha. Parabéns, 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 Uma linda mulher. Karina é uma pessoa maravilhosa, colega querida, fiz teatro com ela há muito tempo, músicas internacionais, canta de tudo, é uma estrela maravilhosa e uma colega muito querida, muito carinhosa. A gente adora o talento dela e a personalidade maravilhosa que ela tem. Gosto muito da Karina. Simplesmente maravilhosa, duas palavras. Ela é graciosa, uma excelente cantora, adoro a Karina. Para mim ela é a simpatia em pessoa e uma excelente voz. Talentosa e de uma simpatia. Uma grande cantora, uma pessoa iluminada e uma simplicidade que eu nunca vi em toda a minha vida, adoro. Uma grande cantora e uma grande amiga. É o Rochinol, nada mais, tudo de bom. A gente carioca encerra por aqui, agora é contigo o resto. Percebeu bem Percebeu bem